Graças e paz meus irmãos, hoje é sábado, hoje é dia 11 de maio de 2019, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês, que se encontra em Gálatas capítulo 6 versículo 16 E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus Nesta manhã de sábado nós queria bater um papo aí com vocês sobre essa teologia do pacto, ou teologia aliancista, ou mais conhecida como teologia da substituição O que é essa teologia? Essa é uma teologia oriunda da reforma, da reforma de Martinho Lutero em 1517 Essa teologia, ela isola Israel, ao ensinar que Deus não tem nenhum projeto mais com Israel, no momento que o povo judeu rejeitou Jesus E ali então, findou toda a esperança de Israel e a igreja passou a substituir Israel Então hoje, a teologia do pacto ensina, ou a teologia aliancista, que é a mesma coisa, ou a teologia da substituição, que é a mesma coisa Mas conhecida como teologia da substituição, ela ensina então que a igreja hoje, ela é o Israel de Deus E que Deus não tem nenhum compromisso mais com o povo de Israel, com o povo judeu Em outras palavras, a teologia da substituição, ela crucifica Jesus somente com um braço Então quando você vê Jesus ali com os dois braços na cruz, ali Jesus levanta um braço para o povo judeu E o outro braço para a igreja gentil, para o povo gentil É bem verdade que todos os judeus que se convertem na era da igreja Ele passa a fazer parte da igreja que vai subir no arrebatamento pré-tribulacionista Mas no momento que acontecer o arrebatamento pré-tribulacionista O Senhor vai tratar com Israel na grande tribulação Então eles colocam a igreja no lugar de Israel, eles colocam a igreja na 70 semanas de Daniel Eles colocam a igreja em Mateus capítulo 24 Então é por isso que existe esse ensino chamado pós-tribulacionismo Todo pós-tribulacionismo, ele segue cegamente a doutrina da substituição A teologia da substituição Todo pós-tribulacionista, todo pós-tribulacionista, ele segue cegamente a teologia da substituição Que coloca a igreja no lugar de Israel Ela coloca a igreja na 70 semanas de Daniel Ela coloca a igreja em Mateus capítulo 24 E assim por diante Meus irmãos, nós temos que fazer a diferença do que foi escrito para Israel E o que foi escrito para a igreja Eu fico preocupado que eu vejo até mesmo alguns irmãos pré-tribulacionistas Dizendo que a igreja é o Israel de Deus É muito comum você chegar na igreja hoje, qualquer igreja evangélica E você perguntar para os irmãos, quem é o Israel de Deus? Todo mundo levanta a mão dizendo que é o Israel de Deus Isso não é verdade Igreja é igreja Israel é Israel Israel não é igreja Israel é Israel E igreja não é Israel Igreja é igreja Então, isso se deve ao fato de uma interpretação torcida e equivocada Desse texto que nós lemos em Galatas 6.16 O problema é que as pessoas leem a Bíblia de uma forma rápida, corrida e até torce É o próprio Pedro citando Paulo Ele diz que há pontos de entender nas escrituras que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição Então, esse texto de Galatas é um texto que as pessoas não lêem com cuidado e faz essa confusão Mas, quando nós lemos o texto de Galatas, torcendo as escrituras, nós vamos colocar somente a igreja Mas, quando nós lemos o texto de Galatas 6.16, observando a forma que está escrito, nós vamos entender que Paulo Estava falando de dois grupos Paulo estava falando do povo gentil, da igreja gentílica e de Israel Preste atenção para você ver E a todos quanto andarem conforme esta regra Vírgula Primeiro grupo aí Primeiro grupo E a todos Quanto andarem conforme esta regra Vírgula Paz e misericórdia sobre eles Vírgula Então, tem um grupo aí E sobre o Israel de Deus Está vendo que aí tem dois grupos Vou repetir para você E a todos quanto andarem conforme esta regra Paz e misericórdia sobre eles Eles quem? O povo gentil E sobre o Israel de Deus Ou seja, o povo judeu E sobre E sobre Agora Preste atenção que eu vou mudar o versículo Para dar ênfase à teologia da substituição Que isola Israel Que diz que Israel Que Deus não tem mais nenhum projeto com Israel Israel rejeitou Jesus Deus virou as costas para Israel E acabou É o que eles ensinam A teologia da substituição Ensina isso E todo pós-tribulacionista é da teologia da substituição Eles seguem cegamente esse ensino Então eu vou mudar o versículo Presta atenção meu irmão Pega sua Bíblia Galatas 6.16 Seja um bereano Examine o que eu estou ensinando Examine Então eu vou mudar o versículo Para você ver Como que tem como mudar o versículo Eu vou tirar O E sobre Eu vou tirar o E sobre Presta atenção E a todos Quanto andarem Conforme esta regra Paz e misericórdia Sobre O Israel de Deus Está vendo que eu tirei o E sobre Eu tirei o E sobre Então eu vou repetir para você Quando eu tiro o E sobre Aí fica só um grupo Eu vou ler de novo Tirando o E sobre E a todos Quanto andarem Conforme esta regra Paz e misericórdia Sobre Eles O Israel De Deus Sobre eles O Israel de Deus Você viu que eu tirei o E sobre Quando você tira o E sobre Você deixa só um grupo É o que a teologia da substituição faz Ela deixa só a igreja Ela coloca a igreja Como a substituta De Israel Eles colocam a igreja Eles ensinam que a igreja Substitui Israel Então hoje a igreja é o Israel de Deus Mas não é isso que o versículo está ensinando O versículo está falando de dois grupos Vou ler agora de novo Vou ler agora de novo Correto Mostrando para você os dois grupos Vamos lá E a todos quantos Andarem conforme esta regra Paz e misericórdia Sobre eles Primeiro grupo É sobre o Israel de Deus Segundo grupo Então são dois povos aí Gentios e judeus O povo gentil e o povo judeu Ou seja Os dois braços que Jesus levantou na cruz Levantou um para o povo judeu E levantou o outro braço para o povo gentil Mas a teologia da substituição Ela crucifica Jesus Somente com um braço É o que ensina então Os povos tribulacionistas Quando eles colocam a igreja Na setenta semana de Daniel Eles colocam a igreja em Mateus 24 E assim vai Então meu irmão Nós temos que tomar muito cuidado Com a maneira de nós lermos a Bíblia Muitas pessoas não observam Esse detalhe aqui De Galta 6,16 Você precisa de observar os detalhes Para você não fazer confusão com as escrituras Deus tem um projeto com Israel E ele vai cumprir esse projeto Após o arrebatamento da igreja Na hora que ele arrebatar a igreja Ele vai tratar a última semana Com o povo judeu Amém meus irmãos? Deus abençoe a todos Tenha um ótimo sábado Na presença do Senhor Deus abençoe a todos Em nome de Jesus